As notificações preliminares mostram que em Alagoas 19.164 casas foram destruídas ou danificadas. 200 quilômetros de estradas ficaram sem condições de trafegar. Já em Pernambuco, os números somam mais de 4.400 quilômetros de estradas danificadas, 142 pontes destruídas e 14.136 casas destruídas ou danificadas. O número de desabrigados em Alagoas chegou a 26.618 e 47.897 desalojados, além de 37 mortes. Em Pernambuco, são 26.966 desabrigados, 55.643 desalojados e 20 mortes.